Um monte de livro! Hoje eu estou aqui com essa visita inusitada da minha irmã Sharon Kalef que é uma leitora contumaz desde que eu a entendo por gente A pessoa ama livros, lê muito e é lógico que o nosso rolê aqui em São Paulo com ela me visitando foi através de livros então a gente vai dividir com vocês o que andamos lendo, porquê e como estamos nos relacionando com livros e a proposta é essa que você também nos conte o que é que você está lendo, porquê o que está interessante na sua vida Conta Sharon, o que você está lendo? Ela já veio com livros de lá O que eu estou lendo? Eu estou lendo, que eu não terminei no ônibus Contos e lendas de amor A Unesco fazia essas edições em parceria com vários países tem algumas edições de livros infantis da Unesco e nesse caso aqui a editora Ática que editou no Brasil São cultos de amor Indígenas, tradição indígena de cada país da América Latina Até escureceu o dia eu lendo ônibus, esse aqui, não terminei São 15 horas apenas para vir de Pato Branco a São Paulo de ônibus, gente Sobre fotografia da Susan Sontag Sontag, Sontag, Sontag Acho que é Sontag que a gente chama É, é maravilhosa, escreve muito bem, não preciso falar muito sobre livro Quem conhece livro, conhece fotografia, conhece Susan, sabe Eu sei que você está com alguns grupos de leitura, né? E existem essas ideias que ela estava dividindo comigo hoje De que, por que ler juntos O suplemento Pernambuco é maravilhoso, que lindo Muda o mundo Então muitas pessoas leem juntas Suponho que vem partir para vocês verem, gente, que lindo que é E a reportagem é linda Eu não li ainda Mas já começa, ó O estar presente como arma de leitura Olha que lindas meninas Uma coisa que está acontecendo, então, lá em Pato Branco com um grupo de amigos meus É, o que o livro uniu, ninguém separa, como diz a Ana Paula O que o livro uniu, ninguém separa, vai ser o nome do vídeo Isso Eu participo do Leia Mulheres já fazem dois anos Lá, Leia Mulheres de Pato Branco, né? E esse ano nós vamos começar um grupo de trabalho e leitura sobre o Paulo Freire O mesmo pessoal que é da PP Sindicato dos Professores Estaduais Vai estar fazendo também um grupo de Marx E assim eu não vou conseguir participar E também a gente tem o Eu Livro Né? Esse livrinho aqui é do Eu Livro O que é o Eu Livro? Eu, a Ana Paula, a Tânia, a Eliane Praticamente as mesmas pessoas estão em todos os grupos do YouTube Que são as que são aficionadas O Eu Livro, nós vamos num bairro da periferia lá de Pato Branco Que a biblioteca pública da escola deles ainda tá sendo construída, sendo planejada E a gente tá levando livros pra eles E a gente chega, a gente vai lá, lê com eles, conversa com eles sobre leitura Sobre as leituras que eles fizeram E eles escolhem dentro do acervo da nossa biblioteca, né? A nossa coleção de livros, eles escolhem E a coleção, são livros que cada uma doou e montou uma coleção É, a Ana Paula foi a principal dodora, ela comprou vários livros, são livros lindos Todo sábado a gente vai lá no carro Como faz, como faz pra uma criança amar ler? Porque a Sharon foi uma criança que amava ler Eu gostava de ler, eu gosto até hoje, mas não como ela Não como ela, como ela Eu conheço poucas pessoas Então como é que você faz pra despertar a vontade de ler numa criança? Eu não sei A gente tá fazendo um projeto A gente tá fazendo um projeto Então, a gente vai lá e leva o livro, conversa sobre o livro As crianças que estão participando lá já gostam de ler Então, elas já são crianças que já foram despertadas, né? Então, a gente ainda não teve essa experiência de pegar alguém que não gostasse de ler E começasse a ler de repente Lá em casa, como que eu fiz com o meu filho, né? Desde que ele era pequenininho, a gente lê junto, né? Eu leia pra ele e agora ele lê comigo E a gente tenta ler junto Ele já lê independente Então, agora ele tá lendo livros já Livros grossos e já tá lendo sozinho E daí ele me conta o que ele leu A gente sempre conversa sobre as leituras Tanto as minhas quanto as deles Isso eu fiz com o meu filho desde pequenininho Assim, uma criança que não teve isso Desde criança da família A gente vai descobrir O objetivo do meu livro é trazer essas crianças que não leem Que não têm o hábito E estimular o hábito nelas Por enquanto, as nossas crianças do meu livro Já têm o hábito formado Então, a gente só tá... Uma coisa que você me falou foi que faz diferença também As crianças terem livros em casa, né? Muitas não têm Então, elas... É difícil desenvolver o hábito quando você não tem acesso, né? Mesmo que elas gostem de ler Elas não têm livro delas E a gente tá levando livros de qualidade, né? A gente pesquisou Então, são livros bem bons, assim, reconhecidamente bons Pela crítica de livros infantis São livros diferentes, assim, daqueles que elas têm acesso na escola Quais são os livros seus que você tem, que você adora? Porque a gente tem livros que adoram, né? Eu, na minha cabeceira, sempre tenho cinco livros Que eu, porque dependendo do meu mood do dia Eu quero ler um diferente E quando eu leio, porque eu sou preguiçosa Aqui, ó! Tava procurando Aqui! Esse aqui, uma amiga minha me emprestou Eu ainda não consegui ler Você não pode ser neutro num trem em movimento É o que tá na fila pra leitura E o que eu tô lendo agora, gostando muito Me impressionei Não achei que eu ia gostar Sempre ouvi falar desse livro Mas ele é muito bem escrito Autobiografia de um Yogi Outro que tá sempre na minha cabeceira Porque eu amo, tipo Tipo as pessoas gostam da Bíblia E eu gosto desse livro Que é um livro que eu abro pra ler em qualquer lugar Que é uma rabarata Na versão do Jean-Claude Carrier Então ele tá sempre comigo Eu adoro Já li muitas vezes Tipo, umas oito vezes ele inteiro E eu, certamente, vou ler mais Aí eu comprei esse de presente pra minha irmã Que eu recomendo a todos A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro Então vou fazer um brinde Tchim, tchim! Porque eu dei o que eu tinha E comprei pra mim porque eu tava sem E já dei um pra ela E aí também dei pra ela de presente Os livros da Helena Martins Que são O livro dos sentimentos humanos E o livro dos relacionamentos Que é uma psicoterapeuta maravilhosa Minha mestre amada Livros incríveis Esse dos sentimentos é assim Fundamental Tá aí, ó Pra quem quiser conhecer O que que você tem aí, dona Sharon? Dentre os livros que eu mais amo, né Eu tenho só o Buracos O Buracos é uma estarinha Tem filme, é uma estarinha muito fofa Infanto de Venil É sobre um menino que é Que acaba indo por uma Colônia de recuperação penal Assim, por uma coisa que ele mal cometeu O problema de comunicação ali Ele não tava cometendo um crime Mas acaba sendo Quando ela vai pra colônia E acontece coisas E é muito legal Você me emprestou, né Por isso que tá aqui em casa Agora não vai mais de volta Isso, eu levo pra casa Ele é uma fábula E é muito legal esse livro Porque ele é circular Ele começa uma história E quando você termina Tudo o que aconteceu nele Tem a ver com uma outra coisa Que também aconteceu no livro Ele é tudo, tudo, tudo Tudo encaixa muito bem Dei Pato Branco pra cá Veio viajando A noiva fantasma Gente, é muito interessante Essa história Na tradição malaya Que a gente foi pesquisar E são as ilhas ali da Indonésia Eles casam meninas com Quando você tem um filho E ele morre sem casar Um homem morre solteiro Eles fazem um casamento Desse homem morto Com uma menina viva Porque não pode morrer sem casar Isso E aí a história dessa De uma menina que é Casada com um homem já falecido E ela vai morar na casa dos sogros Digamos assim É, esse é um dos motivos Assim, eu acredito Econômicos De você fazer isso Porque você perdeu O teu filho único E você não vai ter herdeiros Mas você já tá velho Então você casa O teu filho Né O teu filho Com essa moça E essa moça Vem ser empregada Na sua casa Não é uma maravilha? Tudo que todo mundo quer Você não queria ser um rico Malaya e comprar moças Dessa forma? Não Você não queria porque você é legal Mas, né Acontece Alguém escreveu uma história Só que esse livro Ele não é Ele tem essa crítica social Assim, né Mas ele é um livro Sobrenatural É sobre como essa moça Vai Acaba se livrando Desse noivo Né E porque o noivo Fantasma Vem assombrar ela E porque ele quer Casar com ela Mas ela não Ela se apaixona Por uma outra pessoa E esse livro Eu trouxe Para entregar para uma amiga Da Xelia Bibiana Que eu fiz um post Maravilhoso Maravilhoso E eu imagino que seja mesmo Então eu vou ler esse Eu gosto muito Manoel Carlos Caran Escritor paranaense Que faleceu já Eu li Comendo bolacha de maria Comendo bolacha de maria No dia são nunca Acho que no ensino médio ainda Quando eu entrei na faculdade Biblioteca de economia Lá em Curitiba A gente fez um negócio De caloros assim E daí todo mundo Tinha que falar Uma frase, né E eu achei assim Nossa, aqui em Curitiba Todo mundo deve conhecer o Caran Vai ser muito legal Eu peguei e levantei E falei assim Repolha não pensa Logo não existe Manoel Carlos Caran E todo mundo ficou me olhando Assim Ninguém conhecia o Caran Em Curitiba Viram de onde vem Meu avós Como assim? Como assim? Faz muito tempo Eu montei Eu estava trabalhando Numa montagem Num espetáculo Das obras dele Quando eu estava fazendo Direção teatral Em Curitiba Mas esses dias Eu comecei a mexer de novo E já quero fazer mil coisas De novo com esses livros Porque eles são muito legais Especialmente o Pescoço Ladeado por Parafusos Eu recomendo muito Explicar só um pouquinho Ele é surrealista Surrealista Meio Né Uma coisa diferente Ele É E ele Você lê de várias formas Ele tem várias histórias Dentro É uma coisa É uma coisa difícil De explicar o Caran É difícil de explicar Você tem que ler Ele é surreal As histórias são doidas A escrita é doida É tudo muito maluco A parte do jornal Tem no meio Para pra passar um jornal Que chama-se Jornal da Guerra Contra os Taedos Eu gosto muito Acho que faz muito sentido Nos nossos tempos atuais Quem que a gente foi No lançamento ontem Poemas para ler No front Da Maia Fawkes Da Maia Fawkes É o quarto livro dela Vocês podem seguir ela na internet É uma pessoa super acessível E querida A minha irmã Na verdade Ela não veio me ver Ela veio ver a Maia E o lançamento do livro da Maia Porque em 12 anos Que eu estou aqui É a segunda vez Que ela veio Mas eu só vim pra cá Porque a Xelie Tá aqui também Não sei se sim Fala um pouquinho da Maia Ah, tem aquele livro dela ontem Que você me mostrou É que não está aqui É porque eu estava lá com ela Histórias da Minha Morte Histórias da Minha Morte É o romance dela Ela tem dois romances Depois de Tudo É o primeiro romance dela O segundo romance Então é Histórias de Minha Morte E dela tem dois livros de poesia Esse é o segundo O primeiro é Versos e Outras Insanidades A Maia Ela escreve Ela começou a escrever Quando ela saiu da agência de publicidade Onde ela trabalhou Ela tinha uma página na internet Ela é a precursora Dessas páginas de esquerda Antes de ter Quebrando Tabu E ter todas essas páginas Ela era Ela tinha o sótão No sótão com o Maia Ela acabou tendo que Deletar a página Por motivos Bem complicados Mas enfim Na época Então ela estava me contando ontem Que o chefe dela Falou na publicidade lá Que deu um feedback Para ela Que ela era muito ruim Em escrever coisas curtas Que ela escrevia demais Muito longo Então ela fez o sótão Para provar Que não Que ela sabia fazer Condensar as ideias dela Em coisas curtas E o sótão era maravilhoso Foi através do sótão Que eu conheci ela E conversando lá no sótão A gente acabou Virando amiga na época E daí eu comecei a acompanhar ela E nunca mais parei Eu tenho os livros dela Todos em casa E eu vim aqui Especialmente Para comemorar O lançamento do Poema 2019 E ela além de eu escrever Ela fez as pinturas Que estão nas aberturas do capítulo Coisa mais linda As pinturas As pinturas são dela também Multitalentosa Esse aqui Esse aqui é uma trilogia Trilogia Infernal Da Micheline Micheline Verusky Eu ia comprar só um Porque ela estava lançando O terceiro Da trilogia ontem Porque eu achei lindo só Na verdade Nem sabe o que é Essa trilogia Eu tenho um amigo Que compra o livro pela capa E eu falei Ah, você compra o livro pela capa E eu Ah, mas é um critério Comecei a adotar esse critério E olha que bonito que é Nossa Os três são lindos Deixa eu te mostrar E ele é todo Num papelão Um papel bem rústico E pelo que eu estou lendo aqui Ele é um livro Sobre uma Sobre Ele acompanha A história do Brasil Tem uma parte da ditadura E Brasil canibal Disputas de terra E mais um que ontem Dessa mesma editora patuar A gente conheceu Essa fofura Que é o Thiago Medeiros E compramos o livro dele Claro É o mundo A minha volta Ele veio de Pernambuco Para o lançamento Do livro dele Aqui em São Paulo E olha que fofo Ele também tinha duas amigas Que foram lá Só para ver ele É incrível assim As pessoas colaboram Com os artistas independentes E eu fiquei muito feliz De ver o Edu Que ele é da editora patuar O editor E ele é muito fofo Ele ia lá Falava com cada pessoa Eu ainda vou entrevistá-lo Para vocês conhecerem Como que uma pessoa jovem Decide investir Em literatura Investir em novos talentos Para que a gente continue Com essas conversas Porque eu e a Sharon Esse vídeo já está gigante E ele ficaria maior Porque a gente consegue Falar de livro Há muito tempo Porque as duas gostam Olha o que um amigo meu E me emprestou outro dia Falou Você vai gostar E eu estou amando A gente encontrou Alice Ruiz Na festa ontem Alice estava lá Batei um papo com ela Uma pessoa super acessível E querida Esse livro é muito legal Gente Atropelando a ditadura Do automóvel É muito engraçado Parece bem bom Ah eu comprei também Ontem Aproveitei Não na patuar Mas na livraria cultura Comprar dois livros Do Galeano Por quê? Porque são aqueles livros Que eu amo Sabe aquele livro que você ama? O meu coração fica quentinho Quando eu leio O Eduardo Galeano Tipo faz um aquecimento E parece que cada historinha Eu tenho ideia De fazer uma peça Um vídeo De uma coisa Porque eu gosto Eu li o livro Dos abraços O da Shelly O exemplar da Shelly Não está com você? Porque eu não sei onde está E eu tentei comprar E não tem mais para vender Se alguém quiser me dar E achar Não está comigo Tenho certeza Eu comprei Lá na travessa Esse livrinho Mirim Povos indígenas do Brasil Eu achei bem bom Abrir Deu uma olhada No conteúdo E ele explica bem Na travessa Foi no Instituto Morena Salles Que a gente passou também Porque aí a gente fez Uma geral E o livro Da Maria Bonita A história da Maria Bonita Sexo, violência Mulheres no campo Adriana Negreiros Vamos ver Quem sabe Vamos ler Mulheres Em Pato Branco Parece uma leitura Para Mulheres E acho que esse aqui A gente não falou Tem esse aqui Que é um livro Sabe aquele livro Que você lê um pedaço A moba Você parou E tem que terminar de ler É esse aqui O Ardil da Flexibilidade Do Sadi Dal Rosso Os Trabalhadores E a Teoria do Valor É muito interessante Porque a gente tem uma ideia De que o trabalho flexível É o futuro E ele é a melhor coisa E eu trabalho muito Em modelos flexíveis De trabalho Mas quando que essa ideia surgiu E por quê, né? Porque hoje Geralmente quem trabalha Nesse modelo Acaba trabalhando muito mais Do que oito horas por dia A gente chega a trabalhar 16 horas por dia Vale muito a pena Para a gente entender A lógica por trás disso Eu trouxe Lá de Pato Branco Que eu estou lendo Literatura de Cordel Do Sertão A sala de aula Eu estou fazendo Licenciatura em Letras Estou lendo ele Para talvez aplicar Na sala de aula A literatura de cordel O Marco Aurélio Ele é um cordelista Da nossa geração Um pouco mais velho E ele está escrevendo Ele também escreve Teoria literária Sobre cordel Gosto muito de cordel Ou a Jairia de Arraes Estava lá Então A Jairia de Arraes Estava lá Eu tenho o livro dela Aqui Os cordéis dela E o livro mais conhecido Dela é o Dandara As lendas de Dandara As lendas de Dandara É Lendas não são Não é um livro histórico São as lendas Que 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 são Atribuídas A personagem Dandara E aí As coisas Pobletinhas Do Miss Ai que bonitinhos Eu adorei Do IMS Do IMS Estudo Moreira Salles Estudo Moreira Salles Que está com uma exposição Do Milor Que é muito linda Linda A exposição do Milor Está acabando A exposição do Milor Dia 22 Quem não foi Vai É lindo É bonito Romance é bom Poesia é bom O verso é bom Né Piada é bom Piada é bom Meu Lord Piada Piada séria A minha irmã me faz Amar muitos livros E ela também é colunista Numa revista lá em Pato Branco Onde ela escreve sobre livros Né Irmã Sobre livros Eu escrevo sobre livros Na moda A E a dona da revista E a designer São Colegas de ensino Foram colegas minhas E é muito legal Que é uma revista de moda Que incentiva a leitura Através de uma coluna E isso pode ser feito sempre Vamos escolher um Para dar tchau Com ele na mão Qual que é A da Maia Que você pegou Eu vou dar tchau Com o meu preferido Tchau 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 Tchau